E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoal, hoje nós estamos aqui, ó, mais um recebido para o canal, pessoal, ó, show de bola. Ganhamos aqui, ó, um presente enviado, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, lá da nossa amiga, é Lúcia, né, meu bem? É, Lúcia. Lúcia Lucheta. É, ela é do canal, pessoal, Lucheta, Artes e Plantas, né? Lucheta, Artes e Plantas. Então tá aqui, ó, desde já Lucheta, ó. Obrigado pelo presente. Show de bola. Então vamos abrir aqui, né, meu bem? Vamos abrir para nós ver o presente. Ei, coisa boa. Presente é sempre bem-vindo, né, pessoal? Vamos ver o que que é. Muito top, né? Eita, que tá agarrado, hein? Ei, meu Deus do céu. Vendo o dia que chegou que eu tô ansiosa pra me ver esse presente. Já tem dias, já que chegou, pessoal, já tem dias que chegou já o presente que a Lucheta mandou pra nós aí, porém, é, é, igual eu falei na, na live, né, que do lado aqui tem uma oficina, né, e às vezes a gente ia gravar e eles estavam usando as máquinas deles, né, nada contra, né, o trabalho deles, mas... Hoje tá parado. Mas hoje tá tranquilo, hoje é sábado. Hoje é de sábado, eles não trabalham. Aí, nós estamos aqui abrindo o presente que ganhamos da Lucheta. Ei, ei, amiga. Ei, amiga. Gostei demais, seu amigo. Vou colocar, vou colocar a foto do canal dela aí, ó, pra você estar vendo a foto como é. Pra você ir lá e dar uma força pra ela aí, beleza? Vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo. Olha! Ah, eu não vou mostrar vocês, não. Ai, gente, tá bonita. É, coisa linda. Deixa eu tirar esses papeizinhos. Marcela, você vê? Os papéis que ela colocou pra não... Nossa, meu Deus. Pra não arranhar, pra não... É lindo demais, meu Deus. Show de bola, rapaz. Show de bola. E a gente já tem ali, né, Marcela? Ela viu pelo vídeo e mandou pra gente. Vocês estão curiosos, é? Não, é porque ela viu. Primeiro, ó, o vídeo, ó, veio aqui um saquinho com um caso de sementes. Ei, coisa boa. Que eu vou abrir pra ver o que que tá escrito aqui nesse papelzinho. É. Que top, rapaz. Você vê? Merecemos não, pessoal, mas... Aí, ó. É o nosso Deus que trabalha. As sementes aí, ó. Show de bola, né, bem? Plantada, bem. É, vou plantar. Plantar pra gente colher, ó. Olha o que tá escrito aqui, pessoal, ó. Cua, cabaça. Cua, cuia, cuia, cabaças. O plantio da cabaça é realizado nos meses de agosto até outubro. Ó, você vê. O espaçamento entre fileiras pode ser de um metro e meio a dois metros, ó. Até a dica, pessoal, ó. Você vê. Como plantar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, ó. Plantar, né, Marcela? Show de bola. Plantar, linda. Mais aqui, ó, outro tipo de semente, ó. Ó, semente... Ah, parece que é de bucha essa aqui, meu amigo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Aí, pessoal, ó, mais semente, ó. Show de bola, rapaz. Deixa eu ver o que tá escrito no papelzinho. Vamos deixar tudo isso aí na descrição, pessoal, ó. Buchas. Buchas. Uma dica é procurar fazer o plantio na primavera, pois é a época do ano propícia para o desenvolvimento dela. Ó. Esse é um tipo de planta que gosta... Que gosta. E se adapta melhor ao calor. E estações quentes. É necessário regá-la uma vez por semana. Você vê? Com quantidade moderada de água. Não exagere encharcando a terra. Show de bola. Não gosto de muita água, não. Dica top, pessoal. Oh, meu. Deixa eu ver. Isso aqui é só o papel. Que beleza. Tem mais um papel aqui. Que coisa boa, hein? Calma lá que eu vou mostrar a vocês o que que é. Ih, meu Deus. Olá, Maria e Marcelo. Demorou, mas chegou. Amém. As sementes e casinha prometida aqui estão. Não consegui pintar ela, porque não estou podendo mexer com tinta. Gosto de assistir a Maria pescando KKK. Obrigada, amiga. Abraços com carinho. Lúcia, do canal Lucheta Artes e Plantas. Minha amiga, brigadão. Brigadão. Show de bola. Amei seus vídeos. Vou assistir mais. Seu trabalho é show de bola. Então agora vamos lá, né, pessoal? Vou assistir mais. Vocês estão curiosos. É, coisa boa, hein? Olha só, pessoal. O que que a nossa amiga mandou pra gente, ó? É, meu Deus do céu. Uma casinha pra pássaro chocar. É. Feita de cabaça. Isso aqui é uma cabaça, não é uma cumbuca? Cumbuca, né, pessoal? Show de bola. Show de bola. Amei. Ó, meu gato passou mandado ali. Meu gato passou correndo ali, pessoal. Pessoal, ô, Lucheta. Show de bola, Lucheta. Lindo, né? E a respeito do pintar. Esse bichinho é nosso de chocar, viu? A respeito do pintar, sem problema, é show de bola, ó. Show natural. Amei. Amei, amei. Nossa, o natural é lindo. É. E eu vou fazer o seguinte. Pra encerrar esse vídeo aqui, eu vou mostrar eu colocando ela no lugar onde ela vai ficar. Show de bola. É. Show de bola. Então é isso aí, ó. O chatei ali, ela viu no vídeo e sempre tem as bichinhas aqui e choca, né, nossa? Não, e eu vou, na hora que eu for mostrar pendurando ali também, eu vou mostrar as outras que tem ali. Pois é. Lucheta, ó, brigadão. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, viu, minha amiga? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Ficou muito linda. Linda, né? Linda, 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 ó. Show de bola. Essas coisas são caras, né, Marcelo? Muito obrigado, minha amiga. Essas coisinhas, assim, é caro de bola. É, show de bola. Muito obrigado mesmo. Sabia. E nessa oportunidade aqui, meu bem, eu quero mandar um abraço para uns amigos topzera, que mandou um abraço bacana para nós aí. É os nossos amigos, é o... Irmãos Marques. Irmãos Marques, é o Chico Palito. É. Show de bola, show de bola. E outro assistiu o vídeo deles com drone, compraram drone. Isso, eu vi aquele vídeo. Nossa, Chico e todo. Pessoal, vai lá conhecer o trabalho do nosso amigo aí, ó, dos Irmãos Marques. É, isso aí. Show de bola. Muito lindo. É, e também, um outro abraço para outro amigo também, irmão, que mandou um abraço para a gente também, é o nosso amigo do canal Superativo Oficial, é o nosso irmão Messias, né, bem? Messias, é. O canal dele tinha um nome de... Irmão, né, da gente. É, o canal dele tinha um nome de Messias Alves, ou Superativo na íntegra. É. Porém, ele mudou o nome agora só para Superativo Oficial. Beleza, pessoal? Um abração, meu irmão, meu amigo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E o outro irmão também que já mandou um abraço para nós, e nós estamos devendo um abraço para ele, é o nosso irmão do canal Celso da Silva Castorino. Ah, é, o irmão Celso. Irmãozão, ó. Deus que abençoe também, irmão. Show de bola, um abração. Toda a sua família, tá? Que Deus abençoe vocês aí. Lindo os vídeos também, né, Marcelo? Grandemente, é. É um trabalho top. Planta uma horta, show de bola, pessoal. É, eles... Dá dicas de plantio lá, show de bola. Todos eles. Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe, pessoal. Os vídeos de vocês. É. Então é isso aí, pessoal. Acompanha aí que agora eu vou pendurar a casinha que ganhamos da nossa amiga Lucheta Artes... E plantas. E plantas. E plantas. Ó, show de bola. Até decorei o canal dela. Top demais. Top demais. Top demais. Eu amei, Lucheta, ó. É. Olha o sorriso da esposa. Ela ama essas coisas, Lucheta. Eu amo essas coisinhas. Você nem imagina. A gente foi no mercado, na cidade aqui vizinha. A gente foi no mercado e a minha esposa viu um monte de coisa lá, de coisinha de roça. Ela ficou encantada. Ficou encantada. Show de bola. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe, viu? Conheça lá, pessoal, Lucheta, Artes e Plantas. Aí, olha. Show, show, show. Vamos ajudar ela, pessoal. Agora, bora lá pendurar a casinha no lugar. É coisa boa, hein? Acompanha aí, hein? Isso aí, pessoal. Então, bora lá, pessoal. Vamos pendurar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Aí, ó Coisa boa, hein Agora ficou chique a minha varanda Essa varanda, pessoal É a varanda dos fundos Aí, pessoal Tá ficando chique, não Já ficou chique a minha varanda Como a minha esposa disse, pessoal Já a Garriche já fez Nessa casinha Primeira fez essa de barro, né, meu bem Primeira de barro, que foi a primeira que foi comprada Depois fez nessa Aí depois eu comprei essa Fez nela também Agora ganhamos essa aqui, ó É isso aí, ó Coisa boa, hein Tá aí, ó, apresentão aí Show de bola, ó Lindo Obrigadão, pessoal, vai lá conhecer Muito bonito Vai lá conhecer O cantinho da nossa amiga Lucheta Artes e Plantas É isso aí, pessoal Show de bola É isso aí, pessoal Espero que vocês gostarem aí Deus que abençoe você, Lucheta E toda a sua família Valeu, pessoal Fique todo mundo com Deus E até a próxima aí, ó Muito obrigada mesmo Pelo presentão que você mandou pra gente Tá bom, Lucheta? Tá bom, Lucheta? Tá bom